Cara, beleza, acho que vem aí trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô trazendo aqui um vídeo novo De FNAF Que... Eu quero começar essa nova série Porque eu tava já quase desistindo do canal Aí eu encontrei um aplicativo Que eu consegui baixar ele de graça Beleza, o jogo é completo Vou trazer todos os jogos Do Scott Que é da série FNAF, né Nem todos, eu acho Mas... Até o Sister Location Eu quero trazer, beleza? Então vamos aqui no New Game Eu não consegui passar da segunda noite Que eu tava jogando Em off, né Meia noite Pra quem não sabe O FNAF é um jogo de terror Em que a gente tá nesse escritório E... Vai vir esses animatrômetros aqui Vocês viram que estão vendo aqui na tela Na câmera de segurança E a gente tem que controlar aqui as portas As luzes O controle de energia Pra ver... Que tá, né Esses aqui que tão cartaz Eu não entendo inglês, então Nem sei nada O que ele tá falando Claro, o jogo Vai dar um medo pra caramba Se você tiver problema de coração Essas coisas assim Porque vai dar sofrer Num garoto que na primeira noite Mas... Na segunda, com certeza Deixa eu ver se eu consigo ver Deixa eu ver se eu consigo ver Deixa eu deixar um pouquinho Eu vou estar tentando trazer vídeo aqui pra vocês De manhã... De manhã... Oito horas Por isso não faltar Porque eu vou estar com preguiça Porque eu vou ter acordado muito cedo Às vezes eu tenho tarefa E fazer e tal Então... Não garanto pra vocês Estiverem sempre Nesse mesmo horário Eu vou estar tentando fazer Live na Twitch também E também já deixa o like aí Pra me ajudar Pro continuar o canal Dois Bem O jogo tem seis noites A gente tá na noite uma Na primeira noite quase não acontece nada Na segunda já vem Esses dois aqui Que seria O Bonnie Que é esse azul E a Chico Que é essa galinha aí Amarela Na terceira noite já vem o Fox Se eu não me engano Que fica aqui Ah, mas ele já tá ali Tem que ficar de olho nele também Aí o Bonnie já saiu Tô com medo da chico Tô com medo da chico O que ele tá aqui Essa só O que ele tá de boa ainda Beleza Ops Ops Vamos Na primeira noite Eu tenho esse bicho É muito bom Presta atenção nos A gente tem que ser bem ágil Deixar a câmera focada aqui Saiu Saiu A bichinha também saiu Eu tomo Eu tomo O joguinho que passa no Ixi Travou Ah não Já deu as seis horas da manhã Essa primeira noite já apareceu O Bonnie Mas a Chico não apareceu E o Fox estava quase saindo Então vamos ver essa noite Aqui O que que vai dar Deixa eu Colocar ele aqui Um pouco pra baixo Pra Seu igual o telefone Ih, os cão Não tá tudo de lado Voltou a coisa Tá Eu quero que esse bicho Fique aqui dentro A Chico já saiu E eu não sei onde que ela tá Tá Acho que ela tá aqui Não sei se é ela Não é o Bonnie que tá ali Tá Tem que controlar mais a cena 4% 4% E aí Vamos lá. Minha irmã tinha esse barulho de panela, ela, a Tica, está com muito barulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Tica já está no corredor. Vamos lá. 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 Vamos lá.